Minhas amizades estão perigosas, mano. Minhas amizades estão perigosas. Contar uma história para vocês. Tem uma amiga minha, Maga Lopes, ela é comediata lá em Curitiba. E o povo acha que eu tenho dinheiro, gente. Eu não tenho dinheiro, gente. Eu pago pensão. Entendeu? Eu pago pensão, eu pago conta, eu ajudo o povo. Eles não podem ver uma rifa que quer me oferecer rifa. Compra uma rifa, vá se fuder com suas rifas. Quem tiver rifa, filho do cu, eu não vou comprar essa porra. Não. Olha só, a Maga, amiga minha, chegou para mim, segunda-feira, e falou, será, me compra uma rifa, me ajude. Eu estou precisando de ajuda. É R$10,00 a rifa. Eu falei, mas a rifa é em prol do quê? Ela falou, juro para você, eu não estou inventando nada. Ela falou, não, eu preciso comprar um creme para clarear meu cu. Falei, para que é o creme? Ela falou, para clarear meu cu. Eu falei, rapaz. Eu falei, aonde você chegou? A que ponto da vida? Ela tem 42 anos. Eu falei, a que ponto da vida? Da idade que você está, que você chegou a conclusão que o teu cu é escuro. O que está acontecendo? Eu falei, você está dando o cu com a luz acesa? Não dá para comer o cu com a luz acesa. Dependendo do cu, você olha, você fala, não vou não. Porra, está dependendo. Não, é verdade, meu irmão. Eu falei, como você chegou a essa conclusão que o teu cu é escuro? Ela falou, não, que eu terminei com o meu namorado. Eu falei, ah. E que liberdade que você deu para ele, maga? Ela falou, não será. No meio da discussão, ela discutiu com o cara, eles terminaram. E ela gritou, você é broxa e vagabundo. E ele respondeu, e teu cu que é preto? Puta argumento do caralho, não é, meu irmão? Eu falei, realmente, cu rosa, eu nunca vi cu rosa, eu nunca vi. Não, cu rosa, está louco, não. É preto, é judiado, meu irmão. Aí eu falei, é judiado, é judiado. Aí eu falei, eu vou comprar rifa para lhe ajudar. Mas eu quero ver o resultado depois, eu quero. Porra, eu estou, porra! Quero ver se vale a pena. Não é porque... Caralho, mano. E o pior que a maga, a gente é amiga há muito tempo, e a maga, o pé dela é horrível, o pé dela. Ela trabalha muito tempo de salto. E a mulher que usa salto, sabe, tipo, fica com o joanete, aqueles osso, parece um esporão de galo. O pé dela, parece aqueles esporão. Eu falei, maga, minha filha, por que em vez de você clarear o cu, por que você não começa arrumando o pé? Ela falou, será, hoje em dia, ninguém quer mais chupar pé. Falei, realmente. Não, porque estão os cursos de água. Tem alguém do Nordeste aqui? Alguém do Nordeste, mais eu? Tem alguém do Nordeste? Tem ninguém do Nordeste aqui? Está lá em cima, aqui. Você é da onde, nego? A Céia Redonda. Céia Redonda. Céia Redonda. Foi criada aqui? Entendi, entendi. Não, pergunto ao Nordeste para saber, já cagou no mato? Não, não cagou no mato, você é Nutella. Quem já cagou no mato sabe o sacrifício, que é para você limpar o cu no mato. Uma vez nós estávamos no forró, presta atenção. Oi? Não entendi. Limpa com a sunga. Tu acha que nós tínhamos sunga no Nordeste? Playboy, filha da puta ali. Deixa eu explicar para tu, nós íamos para os forrós, meu irmão. Final do forró, nós pegávamos aqueles espetinhos que estavam sobrando. E aí, a gente parou no espetinho, tomando uma cervejinha, pegamos aqueles espetinhos de tripa. Tripa, espetinho de tripa. E a tripa não estava muito limpa. Eu me lembro dessa cena. Ela estava chicletão. E aí, a gente, eu e mais quatro amigos meus, saímos do forró, comendo aquelas tripas, e a gente ia para Casapé, não tinha sunga. Nós íamos para o forró de calça e chinela havaiana. Nós voltando do forró, meu irmão, naquele matagal, aquela pontada. De noite, escuro, não tem uma lâmpada, uma luminária. E nós quatro, gente, vocês querem cagar, mas não querem. Nós todos caçando um canto para cagar de madrugada, de noite. E não tem mistério no mato. Você chega, sente, E aí, você caçando uma coisa para limpar. Você está... Eu já limpei o cu com pedra. Eu estou aqui dentro disso. Já? Você pega aquelas pedinhas redondas, você... É verdade. E o caba aqui, ó. Eita, achou alguma coisa ali? E tinha uma torceira grande, aquelas torceiras grandes, de mato grande, e a gente pegou uma folha gostosa, macia. Tem uma torceira aqui, o menino... Vrai, vrai. Mano, era o Tiga. Aquilo coça. E depois da coçada, ela queima. E todo mundo com o cu queimando, no meio do mato. Eu e o menino, o cu está queimando. Aí o amigo meu, o Douglas, falou, será? Minha mãe disse que tem uma simpatia boa para tirar a queimação do cu. Eu falei, qual? Ele falou, tem que mijar no cu. Alguém mijar em seu cu. Você está entendendo? Carlinho, amigo meu, falou, mijar aqui, mijar aqui. Eu falei, não. Eu vou para casa cagado, eu não vou. O Douglas, o Douglas, ele encurtou o caminho. Ele limpou o cu com o pau do amigo. O amigo.